Oi gente sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai meu nome é Gabriel Fernando no canal do One in Rapper prodígio assassino meu Deus até que existe um cantor prodígio em angolano resida em Portugal mas prodígio assassino eu acho mas eu nunca tive mais mais do que 60% da atenção dos meus pais e eu ainda não me tornei assassino humm garoto inteligente ok Uau filha da puta desse professor filha da puta a minha filha da puta verdade verdade o professor filha da puta que o objetivo é matar esse filha da puta todas as regras são injustas durante um ano e eu tenho a oportunidade pra matar quem sou eu pra não matar quem nunca teve essa falsa sensação pra matar um professor professor obrigado meu professor verdade ele te salva eu posso e consigo te matar a decisão mais insana eu tomei eu vou sair viva eu não sei minha mente tá entendendo que eu quero pensar humm qual é a melhor decisão pra isso nem todos meu filho visto eu vou mesmo morrer agora vejam que o cara é forte meu irmão meu irmão eu quero te E melhor Naruto, também você vai ser Caramba Tá lindo, hein Enigma Mas você já sabe, eu vou deixar sempre o link aí direito pra você ir pra lá Da tua opinião, aproveitar e se inscrever no canal do Game Game Peça mensagem, desculpa, tchau Tomei o confuso Deve ser as porcarias que eu já tomei